Muito boa tarde, Limoeiro! Muito boa tarde, amigos do canal, com o José Macedo. Hoje, dia 20 de julho, 13 horas da tarde, eu estou aqui na comunidade distrita de Pichobá, o único distrito de Limoeiro do Norte, a 30 quilômetros da sede do município. Nós podemos avistar aqui a igreja, a capela bonita de São José, aqui no Pichobá. Aqui ao meu lado esquerdo, a antiga lavanderia. Aqui o poço, que era onde antigamente ficava a barragem. A parede da barragem vocês poderiam contemplar ali na frente. Aqui nós temos em torno de 1.500 famílias residentes aqui da comunidade distrita de Pichobá. Temos a igreja templa evangélica, que nós podemos ver o telhado da igreja evangélica. A presença de uma pessoa que está no fundo. E aqui eu vou mostrar para vocês a quadra esportiva que foi construída há pouco tempo pela administração José Marinho Sena. Aqui nós temos o grande açude de água salgada, em Limoeiro do Norte, o maior açude de água salgada aqui. Nosso município, um ponto turístico. Aqui é o grande açude, açude de água salgada. Esse açude está com 70% da capacidade. Aqui, gente, essa construção aqui, essa parede foi construída em anos recentes. E formou esse belo açude aqui, cheio de pedras, de monólotos. Alguns locais de lazer. Lá na frente nós temos o ponto turístico também, que é o ponto do Luciano. E aqui nós temos alguns pessoas de barco. Ali é a prainha parque, que é uma prainha misturada com um parque de fraquejada. Por isso que não dá seu nome prainha parque. E aqui ao meu lado, no meu lado direito nós temos, no meu lado direito aqui nós temos as pedreiras, né? Onde trabalhadores, extrativistas locais fazem a extração da brita e vende para o mercado local aqui no meio do Norte. Aqui são algumas piscinas naturais. Olha aqui, pessoal, que belo aqui, ó. Que belo voo do pássaro aqui, o urubu. Aqui você pode ver algumas piscinas naturais, pessoal, olha. Que antigamente as famílias do distrito Bichopá, quando não tinha adutora, elas colhiam a água daqui, limpavam essas piscinas, colhiam a água e consumiam essa água, né? Com o advento da adutora, então deixou-se de consumir essa água, dessas pedras, né? Aí está, pessoal, ó. Belíssimo local em Lima e do Norte. Um ponto maravilhoso para você desfrutar da natureza. Muito interessante, você que não conhece o distrito do Bichopá, fazer uma visita a esse local. Bom, gente, eu deixo vocês aí com essas belíssimas imagens aqui da nossa cidade no meio do Norte. Distrito do Bichopá! Aqui a velocidade do vento está forte, né? Deixo você aqui com as imagens da comunidade. Distrito do Bichopá. Um ponto lindo aqui, um pedido, um bonito. Comunidade da zona rural. Aqui é o único distrito de Limoeiro, onde várias comunidades vizinhas formam esse distrito. As comunidades de Croatacan, Canafístola, Mororó, outras comunidades aqui próximas. Então, um forte abraço. Deixa aqui você que tem essas imagens belíssimas. Curte o nosso canal, dá o like. E vai compartilhando com os amigos nesta tarde de sábado. Um forte abraço, pessoal!